E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Estevam, mais conhecido como TT aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje está muito especial, que eu vou passar três dicas extremamente importantes para vocês de como foi que eu consegui chegar a mais de 120 mil inscritos no Instagram, como eu já estou chegando a 70 mil inscritos no YouTube. E para quem conhece a minha história sabe que eu vim lá de baixo do zero. Eu comecei do zero, não tinha praticamente nada. E eu vou dar três dicas extremamente importantes daquilo que eu aprendi, não só com a minha vivência, mas também com o que eu aprendi estudando nos livros, vendo palestras, tá? Então esse vídeo está muito legal. Galera, antes do vídeo eu quero convidar vocês, pessoal, para vocês se inscreverem nesse canal que está aqui no link da descrição, pessoal. Esse é um canal onde eu vou falar só sobre esse tipo de assunto, sobre investimentos, sobre como ganhar dinheiro, sobre formas de vocês melhorarem a vida. Eu poderia trazer aqui no canal Oficina Alemã, porém o YouTube não entrega para todas as pessoas, porque eu estou mudando de nicho, tá? Aqui na Oficina Alemã eu falo de marcenaria, e quando eu começo a falar de outras coisas, o YouTube vai lá e poda o meu vídeo, e aí esse vídeo acaba não chegando para todas as pessoas. Então eu peço, pessoal, se inscrevam nesse canal, não fiquem de fora do conteúdo que eu estou trazendo lá para vocês, é um conteúdo muito legal, vai edificar muito vocês, vocês vão crescer muito, se vocês quiserem aprender muito mais sobre renda financeira, e nós estamos criando uma série de vídeos, aonde a gente vai mostrar quanto nós vamos conseguir arrecadar até o ano que vem, a gente quer sair do zero para um milhão. Beleza, pessoal? Então se inscrevam aqui, vocês vão dar essa força para mim também, a chegarmos logo aos mil inscritos e monetizarmos o canal, tá? O link está aqui na descrição, o primeiro link da descrição é desse meu novo canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu, Estevam, se hoje eu fosse começar algo novo na minha vida, parei com a marcenaria, vou começar algo novo, assim como eu estou começando esse canal de investimentos, tá? O que eu faria? Primeira coisa, pessoal, vocês têm que ter um objetivo definido daquilo que vocês querem fazer. não importa o que seja, se vocês querem virar um médico, vocês querem ser um pedreiro, vocês querem ser um ajudante, um servente, o que for. Se vocês escolherem com clareza na mente de vocês o que vocês querem fazer, e vocês colocarem isso como um objetivo definido na vida de vocês, vocês vão conseguir chegar muito mais rápido, porque, pessoal, quando vocês definem isso no cérebro de vocês, na mente de vocês, eu vou ser um marceneiro, ou independente do que for, mas se eu vou ser um marceneiro, vocês começam a correr de trás da marcenaria, vocês começam a correr de trás das coisas que vão fazer vocês um bom marceneiro. Então, pessoal, é como se fosse um avião, não sei se vocês já viram, galera. O avião, ele, quando ele decola, né, os pilotos estão comandando, e depois eles apertam no botão e o avião vai sozinho até a rota dele. Lá, antes de decolar, os pilotos sentam, eles programam o avião. A gente quer ir do Brasil para os Estados Unidos. Eles colocam as coordenadas e, depois de decolar, o avião em piloto automático, ele vai até lá. E, independente, galera, se tiver vento, se levar o avião para um lado, para o outro, ele pode ir para o lado, mas ele vai voltar sempre para a mesma rota. E isso tem que ser na mente de vocês, galera. Vocês têm que colocar um objetivo definido daquilo que vocês querem ser ou fazer e correr de trás disso. Não deixar que ventos ou pedras ou o que for tirem vocês desse caminho. E outra coisa, galera, muito importante, que é o mais importante, mais importante que habilidade, mais importante do que talento, é a consistência de fazer aquilo que vocês estão fazendo todos os dias. Essa semana, eu recebi um e-mail do YouTube que nós postamos mais de 400 vídeos aqui no canal. Então, não foi apenas um vídeo, eu tenho um vídeo que passou de um milhão, não foi esse vídeo que me deu dinheiro ou que me deu muitos inscritos, mas foi essa série de vídeos que eu postei que me fez chegar lá em cima. E assim é em tudo na vida. Fazer uma vez adianta? Não. Nem duas, nem três, nem quatro. Mas quando tu começa a fazer todos os dias, postar, ou trabalhar, ou pensar em coisas novas, ler novos livros, fazer isso dia após dia, vocês começam a crescer. E essa plantação que vocês vão fazendo, elas vão dando frutos muito grandes. Se vocês plantarem uma árvore de bergamota, por exemplo, vocês vão ter uma colheita apenas de um pé. Agora, se vocês fizerem um plantio de 100 pés, a colheita será muito maior. E é isso que define o sucesso de vocês naquilo que vocês querem fazer. Vocês têm que começar a fazer alguma coisa. E isso que vocês estiverem fazendo, vocês têm que persistirem dia após dia, dia após dia. Vai ter dias que vocês vão cair, vai ter dias que vocês vão levantar. Mas uma coisa é certa, pessoal. A vitória, ela vai vir. Nesse decorrer, nesse processo, nessa caminhada, vocês vão descobrindo coisas que vão fazer vocês chegarem longe, vocês vão descobrir coisas que vão aprimorar o trabalho de vocês. E é isso que faz vocês terem o sucesso na caminhada de vocês. É claro que vocês têm que estudar, vocês têm que buscar, vocês têm que sempre pensar em aprimorar. Mas se vocês tiverem constância naquilo que vocês estiverem fazendo, não há dúvida, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir chegar lá. Então, pessoal, depois de vocês terem feito esse primeiro passo, a segunda coisa que eu diria que é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer por vocês mesmos, para vocês crescerem, é vocês pegarem, olharem para frente e dizerem aonde vocês querem chegar. Por exemplo, eu. Quando eu comecei na marcenaria, primeiras coisas que eu fazia, eu gravava os vídeos, postava no YouTube, eu não tinha muita ideia do que ia acontecer, de onde ia chegar, de qual é o meu potencial. Mas beleza. Comecei a caminhar, comecei a crescer devagarzinho, até que chegou um ponto que eu comecei a dizer, eu vou ter 10 mil inscritos, eu vou chegar lá, eu vou ter 10 mil inscritos. O que aconteceu na minha mente? Eu comecei a focar num objetivo lá da frente, e eu comecei a me ver com um número de inscritos, com um número de visualizações, e isso começou a aumentar a minha fé de que eu poderia chegar lá, que eu teria força de vontade de chegar lá, que valeria a pena chegar lá. E eu comecei a caminhar com essa fé, declarando que eu iria chegar lá, que Deus estava me ajudando, que estava me orientando, e a minha fé foi vindo e foi vindo, até que chegou o dia que eu tinha 10 mil inscritos, galera. E quando eu tinha 10 mil inscritos, a minha mente já estava pensando em 50 mil. E por que isso aconteceu, galera? Porque no decorrer do tempo que eu fui dos mil inscritos até os 10 mil inscritos, eu fui crescendo, fui fazendo trabalhos melhores, e já fui almejando crescer cada vez mais. Então eu já estava focando nos 50 mil inscritos, e a minha fé já estava cada vez mais forte. E uma coisa, pessoal, que vocês podem ter certeza, que já foi provado pelos cientistas, é que a nossa mente, ela cria caminhos neurais, e esses caminhos neurais são incríveis, galera. E o que seria isso? Quando tu tem uma ideia na tua mente, e tu declara, eu vou chegar em 50 mil inscritos, a primeira vez que tu faz isso, ou independente do que tu fizer, na tua área, no teu trabalho, tu pode dizer, eu vou ter um milhão de reais um dia, primeira coisa que acontece no cérebro da gente, é a gente não acreditar nisso. Por quê? Porque a gente foi instruído, a gente foi ensinado, na maioria das vezes, de ter uma escassez, ou de ficar falando palavras negativas, ou de ficar dizendo que a gente não é capaz, e isso cria caminhos no cérebro, e toda vez que a gente pensa em chegar em um patamar, esses caminhos, eles ativam no cérebro, e vem aquele pensamento, pensamento negativo pra tua vida. Então, na maioria das vezes, quando tu vai começar alguma coisa, alguma coisa nova, a primeira coisa que vem é, ah, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu sou capaz, isso nunca vai acontecer pra mim. Por que que isso acontece? Porque foram criados caminhos neurais no teu cérebro, sempre pensando no pior, sempre pensando na parte mais negativa das coisas. E quando tu começa a declarar todos os dias, que tu vai vencer, que tu vai prosperar, que tu vai chegar lá, que tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, no teu cérebro começam a formar novos caminhos neurais, e com o tempo isso começa a ficar mais fácil. Pra mim, hoje, quando eu penso em ter mais um grande canal, quando eu penso em chegar em um milhão de inscritos no YouTube, isso não é mais algo pesado pra mim. Hoje eu consigo pensar, e o meu próprio cérebro já assimilou que isso pode ser capaz, porque todo mundo pode chegar lá, todo mundo pode alcançar isso. Se tu começar a colocar esses passos que eu ensinei pra vocês, fazer isso todos os dias. Então, caminhos neurais, pessoal, nada mais são do que caminhos que tu cria pro teu próprio cérebro. Sempre que tu começa a declarar o que tu quer pra tua vida, aquilo que tu almeja fazer, aonde tu almeja chegar, e se tu fizer isso todos os dias por repetição, um dia, o teu cérebro se acostuma e fica muito mais fácil de tu chegar lá, porque o próprio cérebro consegue identificar oportunidades ao teu redor, que quando tu tava com as palavras negativas na tua volta, também declarando, né, que tu declarando essas palavras negativas, tu não consegue ver. Isso fica muito simples de ver aquela pessoa que tá sempre reclamando da vida, ah, porque começa a chover, ah, chuva é ruim, tem sol, ah, o sol é muito quente, tá muito calor, nada na vida daquela pessoa prospere, ela sempre entra, ela sai de um problema, já chega a outro, ela sai de um problema, chega a outro, e isso é uma constância, vocês sabem de vários casos onde isso acontece, mas isso acontece porque a pessoa, ela nunca vê o lado bom da vida. Na Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras, Jesus disse que aquilo que tu declarar tem o poder de dar vida ou dar a morte pra tua vida. Então, se vocês forem falar coisas, se vocês forem deixar sair coisas da boca de vocês, que sejam palavras boas, se estiver chovendo, que beleza, essa chuva vai trazer água pra gente, pra gente poder tomar água, vai irrigar as plantas, dê graças a chuva. Se tiver um dia bem quente, obrigado por esse dia quente, porque a natureza, ela precisa dessa temperatura. Se de vez em quando vier um problema, ao invés de tu afirmar que tu tá com aquele problema, nossa, que problema difícil, como tá difícil, não fale. Então, segure um pouco o problema, diga, ó, eu vou achar uma solução, existe uma solução pra esse problema, porque quando tu tá falando isso, tu não está mentindo, tu tá mudando a tua forma, a tua percepção de ver no teu cérebro. Isso faz com que tu esteja sempre crescendo, sempre evoluindo e aprimorando as coisas da tua vida. Então, uma coisa importantíssima, sempre pense aonde tu quer chegar e declare isso todos os dias. Eu vou ser um grande marceneiro, eu vou ser um top, um marceneiro top, eu vou fazer projetos lindos, projetos tops de linha, porque pessoal, a primeira pessoa que escuta aquilo que tu fala é tu mesmo. Então, se tu estiver reclamando da vida, quem vai estar comprando esses problemas todos os dias é tu mesmo. Tu mesmo vai estar trazendo problemas pra tua vida, tu mesmo vai estar trazendo tragédias pra tua vida através daquilo que sai da tua boca. E isso é em qualquer coisa pessoal. Então, se eu dou mais uma dica extremamente importante, declare todos os dias aonde tu quer chegar, declare bênção sobre a tua vida, leia as bênçãos que a Bíblia deixa pra ti. Deus deixou pra cada problema, cada situação que a gente tem na vida, cada situação difícil, Deus deixou versículos de prosperidade, deixou um ensinamento sobre aquele problema. Então, se tu tiver alguma coisa, procure na Bíblia, que ali vai ter uma dica de Jesus pra ti, pra tu poder declarar, e também pra tu poder estar te curando, ou estar passando aquela situação difícil que tu está vivendo na tua vida. Beleza, pessoal? E pra finalizar, galera, com o terceiro ponto que eu tenho certeza que todo mundo passa o mesmo perrengue que eu passei, e que eu passo ainda, é o que fazer com o dinheiro que eu recebo. Essa é uma das grandes questões que a gente tem, porque é muito difícil guardar dinheiro, e eu nunca fui ensinado a como guardar dinheiro, como economizar, como investir o meu dinheiro. Então, hoje, eu tenho algum dinheiro, mas muito do dinheiro que eu ganhei, eu gastei, eu claro que eu investi muito aqui na marcenaria, mas, se eu fosse colocar na ponta do lápis, eu teria que ter muito mais dinheiro já investido, e eu estaria muito melhor, tá? Eu já cheguei a ganhar mais de 5 mil reais em um vídeo, já deixei essas dicas sobre o YouTube aqui no canal, tá? E, pessoal, existem vários lugares, várias fontes que vocês podem colocar o dinheiro de vocês, e deixar ele rendendo. Vou citar só uma, que é uma das mais básicas, uma das mais simples, que vocês vão precisar apenas abrir uma conta, e deixar o dinheiro lá, sem precisar estar correndo em banco físico, tá? Correndo atrás de poupança, e esse lugar é o Banco Nubank, tá? Hoje, o CDI do Banco Nubank tá pagando, eu acho que, se eu não me engano, de 13,5% a 15%, tá? Ao ano. Então, se tu deixar, colocar mil reais, apenas deixando na conta, tu não precisa investir em empresas, não precisa comprar nada na Bolsa de Valores, é só deixando na conta da Nubank, ele já vai estar rendendo esses 15% ao ano, tá? Então, digamos que tu tenha lá mil reais, no final do ano, esses mil reais, tu acrescenta 15%, e esse vai ser teu lucro, apenas deixando dinheiro lá, tá? E é isso que eu quero ensinar lá no meu outro canal, mas não só sobre o Nubank, eu quero ensinar sobre tudo, sobre fundos imobiliários, sobre investimentos na Bolsa de Valores, sobre Nubank, sobre cartões de crédito, tá? Tem muitas opções de fontes de renda, pra vocês ganharem dinheiro. Além disso, o que nós vamos fazer lá no outro canal? Nós vamos pegar também, e nós vamos começar a vender esses produtos que eu faço aqui na Marcenaria, eu vou mostrar o dia a dia das vendas no site, o dia a dia das vendas pras pessoas que eu tenho aqui na volta, Parentes, vizinhos, e como eu vou investir esse dinheiro. O nosso projeto é começar hoje, e terminar no final do ano que vem, que provavelmente vai ser a data do meu casamento. Então, até lá nós vamos estar usando esse dinheiro das vendas, tá? O dinheiro do YouTube, nós vamos estar investindo, e nós teremos uma renda bem legal até lá, e nós vamos trabalhar junto. Por quê? Porque vocês também vão poder fazer isso. Vocês vão poder copiar as minhas dicas, vocês vão poder pegar aquilo que eu estou fazendo e colocar em prática no dia a dia de vocês. Lá terá sugestões sobre livros, sugestões sobre vídeos, palestras que vocês podem assistir, tá? Então tá imperdível, pessoal. E eu faço esse convite, que assim como eu estarei ajudando vocês, vocês estarão me ajudando. Se vocês quiserem fazer uma grande coisa por mim, é compartilhem aquele canal, compartilhem um vídeo. Isso é muito importante, pessoal. É sempre ter uma reciprocidade. Assim como eu ajudo vocês, vocês me ajudam, e a gente consegue fazer uma família unida, sempre crescendo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês, se vocês gostaram, vocês se sintam abençoados com essa mensagem. Eu espero que vocês fiquem todos com Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal! E aí 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 E aí